Oi, tudo bem? Estou aqui com os meus filhos. Nós vamos falar para vocês a poesia de Vinícius de Moraes, As Borboletas. Vamos lá, meninos? Vamos! Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas? São belas e francas. Borboletas azuis? Cantam muitas e luzes. As amarelinhas? São tão bonitinhas. E as pretas então? Ó, que escritão. E pronto, acabou a história. Espero que você tenha gostado. Tchau, faça aí em casa também com a sua família. E dê like no seu vídeo também. Tchau, tchau. Até a próxima. E tchau, todo mundo gostou. E tchau, tchau.